Nesta quarta, Tati e Vivi chegam à casa de Shirley para jantarem com ela e Cícero. Vivi acha deliciosa a comida de Shirley. Os quatro jogam uma partida de um jogo. Carmen diz para Andrea que Carol virou faxineira do orfanato. A megera instrui Andrea a visitar Carol e levar seu filho, Diego, com os pés bem sujos. Milton joga a boneca de Maria no chão e ameaça agredi-la, mas é impedido por Joana. Maria diz para o padrasto deixar sua boneca em paz e sai correndo. Milton ordena que Joana fique na mesa e o acompanhe durante o jantar. Cícero chega em casa e briga com Armando, que roubou o café boutique. A matéria sobre o grêmio da escola é publicada. Júnior descobre que Carol é a nova faxineira do orfanato. Vivi e Tati tomam café da manhã na casa de Shirley e falam para Cícero que adoraram passar o dia com ele. Carol conta para Júnior que voltou a trabalhar no orfanato para ficar próxima das crianças e tomar conta delas. Júnior diz ter certeza que a ideia de colocá-la como faxineira foi de Carmen. Jãojão, Mariam e Tatu e Janu ficam irritados com a publicação da matéria. Eduarda acredita que Maria Cecília deva procurar um médico devido ao agravamento de seu toque. Tamires e Tabata levam Gilda até o café boutique. A mulher conhece os namorados das filhas. Bosca exige uma nova eleição para o grêmio que não seja corrupto. Júnior conta para Gabriela que Carmen colocou Carol como faxineira do orfanato. Júnior diz que acha que está perdendo o grande amor de sua vida. Começa a votação do novo grêmio. Andréia vai até o orfanato. Gilda tenta falar com Maria Cecília mas percebe que a ex-esposa de Tobias está com um comportamento frio. O grêmio da chapa superação das chiquititas vence as eleições. Carol pede para Andréia que está na direção do orfanato com Cíntia e Carmen para controlar Diego que está sujando todo o orfanato. Carmen diz que se o garoto sujar Carol que limpe tudo novamente.